Eu nem sei Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete E encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurem Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurem Não me procurem Nosso amor chegou ao fim Mas eu Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Quando li o bilhete Não me procurem Nosso amor chegou ao fim Também Não se esquece E não lhe vi Eu não sei